Esses últimos dois ou três anos de Rashid, né, vamos dizer assim, tem sido realmente ótimos anos, tá ligado? E acredito que não coincidentemente é o período que a banda começou a colar com a gente. Eles estão aqui, eu não tô falando nem só porque eles estão aqui do meu lado não, mas faz mais ou menos esse tempo aí. E eu acredito que eles ajudaram a gente também a abranger o nosso público, a abrir mais o leque de pessoas que nos escutam, tá ligado? A vida que o show acabou ganhando também, mas a gente lançou muita coisa, eu acho que nos últimos dois anos a gente lançou muita música. Em 2016 a gente lançou A Coragem da Luz, um álbum. Em 2017 a gente veio lançando vários sons que agora em 2018 se tornaram um disco crise, tá ligado? Então acho que isso também foi ajudando, vamos dizer que a gente foi empurrando cada vez mais o nome até o ouvido das pessoas, tá ligado? É engraçado isso, como a gente acabou ficando nessa, né, fazendo esse meio de campo aí com uma geração anterior e essa geração nova, tá ligado? E muito feliz de estar nessa linha de frente com a rapaziada, porque tem gente que é uma geração novíssima, né? Tem nomes que começaram a estourar em 2016, 2017 agora e saber que as pessoas colocam a gente ali no mesmo bolo com eles é ótimo, né? Afinal o Rashid tem 10 anos de existência, tá ligado? E pra quem tá começando, cara, o recado é sempre simples e direto, porque tudo nos leva a não acreditar que é possível fazer as coisas, tá ligado? E esse é o maior clichêzão que um artista vai falar, mas porque é a verdade dele, tá ligado? A nossa verdade é sempre essa, a gente acreditou muito que podia dar certo, tá ligado? A gente acreditou demais, quando tudo nos levava a não acreditar, a não querer fazer, sabe? E a gente sonhava, a gente imaginava que podia dar certo. Foi bom pra caramba, né, participar aqui. Como eu comentei ali, atrás das câmeras, nos bastidores, que várias dessas músicas a gente ensaiou pra tocar aqui. Então você que tá assistindo aqui esse programa, você tá vendo várias músicas em primeira mão. Então talvez você já tenha visto, você está vendo num momento que a gente já tocou milhares de vezes na estrada. Não sei em que ano, em que planeta, em que universo paralelo você está assistindo isso. Mas na gravação desse programa foi a primeira vez que nós tocamos várias dessas músicas aqui. Então ensaiamos e nos dedicamos pra isso. E a energia foi boa pra caramba, daora. As músicas estão aprovadas também. É isso, mano. Daora demais. Mas você pode encontrar o Rashid na rua mais próxima. Na rua também, né, se pá, né? O pessoal que me encontra na rua fica até espantado. Mas, meu, estamos em todas as redes sociais, todas as plataformas digitais, tá ligado? Nosso som tá em todo canto. A ponto de, mano, você vai sair na rua e vai tropeçar numa música do Rashid se tudo der certo. Essa é a nossa intenção, tá ligado? Mas procura MC Rashid, tudo junto. MC R-A-S-H-I-D Nas redes sociais você vai encontrar. Facebook você encontra no Rashid Oficial. YouTube também, Rashid Oficial. E nas plataformas estamos aí. Vai lá, dá o play. Vai valer a pena, mano. Vale a pena. Pode pá. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti